Não sei se dá pra ver como tá tudo preto lá dentro. Deixa eu aproveitar a lanterna, deixa eu ver se dá pra mostrar. Tá vendo tudo preto. Aí eu vim olhar aqui o soquete, se liga aqui. Não foi pintado não, gente. É que isso aqui queimou mesmo. Olha a borracha como tá. Tá vendo? A luz aqui tá ruim, né? Pra vocês verem. A parte elétrica não é brincadeira. Aqui, ó. O cara passou cola pra segurar a lâmpada do farol. O soquete entrou em curto. O cara passou cola aqui, ó. Que marmotagem, viu? Por isso que não tá acendendo. Aí o que que ele fez? Ele colocou numa posição e encheu de cola em volta aqui, ó. Só que a lâmpada saiu fora da posição. Por isso que não tava acendendo. Ó. Conforme o movimento, a moto vai balançar o chicote, é claro. Vai virar o guidão pra lá e pra cá. Deve movimentar, devem movimentar, né? Ó. Aí o que que eles fizeram? Colou aqui em volta tudo, né? Pra deixar a lâmpada travada. Porra, é brincadeira, hein? Se viciinho de... Nego sujo. Caramba, meu. Comprou o soquete? E colocar aqui, ó. Vai ter que trocar esse soquete aqui. Vai ter que trocar esse soquete aqui. Aqui, ó. Eu nem vou instalar esse mais. Porque aqui, ó. Deixa eu virar aqui pra... Vai mostrar pra vocês. Pera aí. Olha lá, ó. Como já gerou um curto aqui dentro, tá vendo? Olha lá. Aí. Pô, aí não tem como você fazer uma instalação. Uma parada dessa aqui, ó.